É da amarela perto? Meu Deus do céu! Amor, para, por favor! Que cara comeu pra cavara? Ei, bichão! Saiu, saiu, saiu! Filma, filma, filma! 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 Esse cara tá louco! Meu Deus do céu, cara! Filma, filma! Ela é unido e segurizada! Não, risada! Não, pai! Não, não! Ela não faz nada pra pegar! Não, não, pai! Pega a parede! Pega a parede! Pega a parede! Pode pegar a parede! Pega a parede! Pegue a parede! Não, não. Não, meu Deus! Pega, pega aaria! Segura aaria! Pega aaria, pega o rabo de ela! E aí, segura, segura! Pega, segura aaria! Segura aaria! meu Deus do céu meu Deus para solta esse bicho nojento meu Deus Esse homem é louco da cabeça! Solta a varinha, solta! Segura! Foca, amor! Foca, amor! Para, amor! Varinha, solta! Chega, varinha! Segura, rapaz! Segura! Cara, esse homem é louco da cabeça!